Olá, boa tarde para você, tudo bem por aí? Hoje é quarta-feira, dia 10 de maio e esse é o boletim legislativo que está chegando com as notícias da Câmara e também da nossa cidade. Fique com a gente para acompanhar daqui a pouco as informações de um projeto aprovado que prevê ações para reduzir conflitos nas escolas municipais. Importante, pessoal, principalmente em função da onda de violência no ambiente escolar. Daqui a pouco os detalhes então para você. Seja você também muito bem-vindo. E a gente começa o nosso jornal destacando os assuntos de interesse público que foram debatidos na sessão de Câmara de terça-feira. Confira. A 26ª sessão do ano foi marcada pela votação de diversos documentos. Eram requerimentos e indicações com pedidos de serviços de manutenção pública para a cidade, como troca de lâmpadas, limpeza pública, tapa-buraco, poda de árvores, além de ronda policial em alguns bairros. Durante o pinga-fogo, o vereador Lino Bispo defendeu a importância de mulheres na política e citou como exemplo a presidente nacional do PL Mulher, Michele Bolsonaro, e outras referências. O parlamentar também defendeu a importância de mais mulheres se interessarem a política e exercer em seu poder de voto. Lino ainda argumentou sobre a importância de ampliar o diálogo entre o Poder Legislativo e os executivos municipal e estadual. No tema da fiscalização, o vereador Roberto Chagas cobrou em um vídeo serviços de capina e manutenção na estrada do Luso, região norte de São José. Segundo o vereador, a situação traz perigos para motoristas, ciclistas e pedestres, como foi apontado em um depoimento de um morador. Também na tribuna, a vereadora Dulce Rita apresentou o resultado de uma liminar para conceder transporte público a estudantes da cidade que enfrentavam riscos no trajeto a pé até a escola. Dulce também exibiu fotos de situações de superlotação nas linhas de ônibus que atendem o distrito de Eugênio de Melo. Já a vereadora Amélia Naomi fez queixas sobre os serviços da coleta de lixo em São José dos Campos. Em fotos e vídeos, ela apontou o cenário de precarização dos trabalhadores e pediu providências por parte da Prefeitura. E o assunto da inclusão fez parte da fala do vereador Fernando Petit, que comentou sobre o trabalho de uma entidade social de Campinas em apoio às pessoas com autismo. Petit, que faz parte da Frente Parlamentar Voltada para o Autismo, destacou a importância da aprovação de um projeto em tramitação na Câmara para criar rodas de conversas nas escolas para identificar a evolução ou dificuldades nos trabalhos com alunos autistas. Outra oradora foi a vereadora Juliana Fraga, que falou sobre educação. Ela apontou denúncias de um colaborador de um centro de educação infantil que teria pedido dados fiscais dos funcionários. A parlamentar solicitou que a Comissão de Educação apure os fatos e fiscalize as creches terceirizadas no município. Juliana ainda criticou ações do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro e questionou supostos casos de corrupção. Abordando a saúde, o vereador doutor José Cláudio exibiu um vídeo no qual se comprometia a apurar a falta de um medicamento na rede pública. O parlamentar também comentou sobre denúncias de descarte irregular de medicamentos. Já sobre manutenção pública, doutor José Cláudio exibiu uma reportagem na qual moradores reclamam da falta de infraestrutura na cidade. Quem ainda foi à tribuna foi o vereador Robertinho da Padaria. No tema da segurança pública, ele defendeu o papel da Guarda Civil Municipal e a contratação de novos agentes. Robertinho também destacou ações de promoção ao trabalho da GCM, como novos cursos, armamentos e reformas na sede. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube. E os vereadores da Frente Parlamentar em Apoio às Pessoas com Autismo realizaram mais uma reunião no plenário para discutir políticas públicas de acesso e inclusão aos autistas na cidade. Familiares e representantes de diversas secretarias municipais participaram dos debates. Confira. A segunda reunião da Frente Parlamentar em Apoio à Pessoa com Autismo contou com a presença de representantes das secretarias de Saúde, Educação, Esporte e Apoio Social ao Cidadão, além de pais, familiares, entidades sociais e a Diretoria de Ensino do Estado. Os vereadores Fernando Petite, Marcão da Academia e Dulce Rita comandaram o encontro, que também teve a participação dos vereadores Amélia Naomi e Júnior da Farmácia. A gente espera que hoje a gente encontre algum caminho para alterar algumas ações que não estão sendo feitas. Um exemplo, o assistente de educação especial, ao invés de ficar em uma classe só, ele muda, ele vai mudando e a gente sabe que o autista precisa da rotina, quando ele sai da rotina não é bom para ele. Então, algo que a gente enxerga, algumas ações que a gente enxerga simples, é uma correção fácil de ser feita, a gente espera que aqui nessa reunião a gente possa ter esse resultado positivo. Durante a reunião, uma das principais reivindicações dos pais e mães foi a melhora no atendimento à educação, em especial a necessidade de profissionais qualificados nas escolas. Outra demanda relatada foi a defasagem no atendimento na área da saúde. Eu como mãe, gente, eu luto desde meu filho ter diagnóstico, você está entendendo? Às vezes a mãe não leva o filho no A.E. porque não tem estrutura como o pai falou. Não é falta, ô Patrícia, de boa vontade da gente. Infelizmente, a gente está saturada de ouvir não. E outra sugestão que eu deixo aqui é que seja implantado um canal de comunicação no 156, gente, para as mães autistas que não tem. Quem também contribuiu com o debate foi o presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Ele acredita que estar próximo das pessoas que enfrentam a realidade do autismo é importante para entender como construir políticas públicas. Uma das coisas que eu percebi muito fortemente aqui é a atuação decisiva dos parlamentares. Em primeiro lugar, eles conhecem o assunto, eles dominam o assunto, eles estão preocupados em ampliar, em melhorar os serviços ofertados pela prefeitura. E, assim, como interseção, porque eu digo que são trabalho intersetorial, intersecretaria, e, assim, eles são fundamentais na interseção dessas secretarias e desses trabalhos. A gente vê a prefeitura com muito trabalho, assim, com diversas frentes de trabalho, mas precisam ser integradas. E essa frente vai aumentar a ter essa grande função. Sobre os apontamentos apresentados, os vereadores destacaram a necessidade de um trabalho conjunto com o poder público para assegurar a aplicação de políticas e projetos efetivos. Para isso, é preciso ouvir quem acompanha o desenvolvimento dos autistas, como familiares e profissionais. Foi extremamente importante porque as pessoas da prefeitura que trabalham nos setores ouviram dos pais as dificuldades. Vamos lá, do ponto de vista da saúde, colocar o que o CAPS precisa ter, um espaço diferenciado para os autistas. Não pode ser na reunião junto com outras coletivas, que a reunião é em grupo e não funciona para autista. Acho que foi bem explicado por vários pais. Na educação, acho que tem aí a grande queixa em função da terceirização, a falta dos profissionais ter aí uma formação sistemática e uma relação mais profissionalizada com as crianças autistas. Acho que a empresa, inclusive, está aqui, mas acho que a secretaria ouviu, inclusive, as várias reclamações na área da educação municipal, principalmente. E o auxílio dos vereadores à causa foi defendido pela Secretaria de Apoio Social ao Cidadão. Como levantado pela chefe de políticas para a pessoa com deficiência, é preciso que todos os poderes atuam em consonância na elaboração de campanhas e projetos voltados para a causa. Nós, recentemente, fomos convidados para participar de um fórum, o primeiro fórum sul-mineiro sobre autismo. São José foi convidado em relação às boas práticas das campanhas que faz de sensibilização, de conscientização, da garantia do direito, que é a carteirinha do autista, que é de extrema importância para a família do autista, para o autista em ser reconhecido como pessoa com deficiência, uma vez que o autismo não é uma deficiência aparente. Então, a carteirinha somatizada com as campanhas que a gente ofertou, isso acabou sendo exemplo para fora. A gente fica muito feliz disso ter impactado, de alguma forma, não só as pessoas de São José, como pessoas de outro município, outro estado, na verdade. Após a reunião, os vereadores da frente já debateram sobre o tema do próximo encontro, que vai tratar dos desafios para garantir a inclusão da pessoa com autismo na cidade. Nós estamos aí para a próxima tentando trazer mais outros departamentos que participem, conforme vai apresentando ideias, e inclusive o GAIA. O GAIA hoje que está entrando num convênio com a Prefeitura Municipal, através da saúde, para o atendimento de várias pessoas contidas. Está mais que dobrando o atendimento. E a gente, a frente parlamentar, quer que entender que tipo de convênio vai ser feito, quais os trabalhos que vão ser oferecidos à população, e se a gente pode ir cada vez mais ampliando esse convênio para atender o máximo possível a pessoa com autismo, e poder ajudar, contribuir com o GAIA, que é uma entidade que tanto faz, agora com um grande centro lá, que a gente vai inovar um trabalho oferecido para a pessoa com autismo. E ainda na pauta de serviço público, os vereadores da Comissão de Saúde se reuniram na Câmara mais uma vez para discutir as demandas da pasta. Acompanhe. Na segunda reunião do ano, a Comissão de Saúde se encontrou para construir um plano de trabalho com o objetivo de propor melhorias para os serviços oferecidos na rede pública. A meta é identificar as principais queixas da população e fiscalizar quais pontos precisam de maior atenção do poder público. Como encaminhamento, foi pedida a convocação do diretor das UPAs e UBS do município e do superintendente do Hospital Municipal para esclarecimentos. Participaram do encontro os vereadores Milton Vieira Filho, presidente da comissão, Zé Luiz, relator, e Doce Rita. A gente tem uma parte teórica que foi respondida, bem completa inclusive, mas a partir dessa teoria também surgem alguns questionamentos. Então nada melhor que o diretor que está ali no dia a dia, com as dificuldades, ele fazendo a execução desse orçamento, trazer essas informações para nós. Uma série de questionamentos que eram as coisas mais pontuais que estavam chegando aqui todo dia, que era a falta de medicamento, o andamento das cirurgias eletivas, os agendamentos que estavam havendo via telefone, que estavam dando muito problema, muita gente perdendo essas consultas, exames, demora na transferência, dizem que pacientes das UPAs para o pronto-socorro ou para a clínica sul. Então tudo isso nós fizemos uma compilação desses problemas, caminhamos lá, recebemos a resposta agora, nós vamos particularizar tópico por tópico para a gente chamar os responsáveis para vir conversar com a gente. Na Câmara, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, responsável por definir as metas do orçamento da cidade para o próximo ano, já está em tramitação e pode receber emendas. Por isso, durante a reunião, os vereadores também apontaram a importância de entender quais prioridades e urgências de investimentos para a saúde deveriam ser elencadas nas diretrizes da LDO de 2024. A partir dessas respostas e desse aprofundamento, a gente pode também encaminhar mais alguma solicitação, encaminhar algumas indicações, pode inclusive trabalhar melhor o orçamento desse ano para a saúde também. Então, por isso que é muito importante a gente ter todas essas informações e a partir dela começar o trabalho, principalmente o que eu julgo ser importante no orçamento. O primeiro é atender ao clamor da população, porque todo mundo vem aqui para a Câmara, depois que já correu a Prefeitura inteira e já bateu em várias portas, vem aqui para a Câmara pedir socorro. Nós estamos vendo que esses pedidos estão se avolumando, essas reuniões aí com a comissão é muito importante, que nós temos que estar recebendo essas reclamações, essas demandas e caminhando para as secretarias, cobrando, cobrando respostas, que tem que ter resposta. É papel das comissões analisar demandas da população, emitir pareceres sobre projetos de lei e propor ações e encontros para fiscalizar os serviços do poder público. A ideia da comissão de saúde sempre foi essa, de debater a saúde de São José dos Campos, confirmar o que vem sendo feito, estar atento às novas demandas, porque o município é muito dinâmico, então de repente você está pensando em uma situação está equalizada e não, e precisa de mais alguns esforços. Então é nesse sentido que a comissão de saúde tem feito esse trabalho. É uma maneira da gente estar cobrando, mostrar que nós estamos atentos e ao mesmo tempo está chamando a atenção da prefeitura que o que está batendo aqui já bateu lá. Agora a gente fala sobre um projeto de lei aprovado de autoria do vereador Renato Santiago, que prevê criar um programa para a gestão de conflitos nas escolas. O objetivo é melhorar o clima entre os estudantes e evitar, claro, a violência no ambiente escolar. Acompanhe agora os detalhes na reportagem. Nas ruas, o assunto é frequente. Os pais estão preocupados com a segurança dos filhos nas escolas. A Beatriz tem um filho de 7 anos, aluno da rede municipal, e vive esse medo diariamente. Me preocupo muito, porque o meu filho é o único, então é o único bem que eu tenho, então a gente quer que na escola esteja seguro, com segurança. Então, essa é a maior preocupação de todas as mães, não só a minha. O seu Joseval tem quatro netos em idade escolar e tem a mesma preocupação. A preocupação tem para todos os pais e avós, todos. Então, eu tenho preocupação, sim, porque eles são, para mim, eles são o segundo filho, certo? Meus quatro filhos já estão criados, mas eles se preocupam mais do que a gente. Nos últimos meses, os ataques e ameaças às escolas registrados no Brasil acenderam um alerta para problemas de convivência e saúde emocional dos adolescentes. Uma pesquisa da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico mostrou que grande parte dos estudantes já sofreu alguma forma de agressão. 28% deles disseram que já foram vítimas de intimidação ou bullying. Para tentar mudar esse cenário na cidade, a Câmara aprovou um projeto de lei de autoria do vereador Renato Santiago, voltado para a gestão de conflitos nas escolas públicas. O texto prevê a criação de políticas de convívio e socialização entre crianças e adolescentes. Segundo o vereador, a ideia é que as divergências sejam identificadas antes de se tornarem problemas de grande proporção. A ideia do programa é que há uma equipe multidisciplinar que identifique esse processo no início. Esse processo do bullying, das ofensas, muitas das vezes da falta de educação entre os alunos, com psicólogos, com terapeutas, com profissionais especializados, para que esses casos sejam, que esse incêndio seja apagado logo no início, que ele não se prolifere e não gere um grande transtorno. Então a ideia é um processo para que se identifique esses casos logo no início, para que eles sejam tratados dentro das escolas, com alunos, com os familiares, para que se possa resolver esse problema antes que ele chegue a uma situação muito pior. O assunto já está em pauta há alguns anos nas escolas municipais. A diretora do Departamento de Educação Básica da Prefeitura explica que o primeiro passo para a solução do problema é a identificação dos conflitos e das vítimas. O conflito faz parte da natureza humana. Desde que você nasce até quando você morre, você passa por conflitos de relacionamento com as pessoas que convivem com você. E na escola essa situação não é diferente. E considerando também esse recorte que a gente tem ali na escola, da faixa etária que a gente lida, que a gente acolhe, que a gente ensina, o conflito muitas vezes acaba tomando uma proporção maior que depois, que na vida adulta. Por isso que se chama mais atenção os conflitos que acontecem no ambiente escolar. É a fase da criança, da adolescência, é a fase que o ser humano tem os seus conflitos internos e os seus externos, com aqueles com os quais ele se relaciona. Desde 2018, a Secretaria de Educação mantém um programa voltado para a resolução de conflitos nas escolas. Ele é chamado de técnica do semáforo. Para atender a nova lei, o programa será ampliado para toda a rede municipal. É uma técnica bem simples, que ajuda a pessoa a parar, a refletir, no momento em que ela se vê diante de um conflito. É uma técnica que ajuda a pensar racionalmente sobre aquela situação e ter mais segurança, ter mais controle emocional para conduzir aquele momento com o outro e ser bem-sucedido ao final daquela situação conflituosa. Algumas escolas particulares também colocam em prática projetos semelhantes. A gestão de conflitos faz parte do calendário de eventos desse colégio. Durante o ano, os alunos participam de debates e atividades voltadas para a inclusão. Além disso, orientadores estão sempre disponíveis para ouvir os alunos. Segundo o coordenador pedagógico, a cada dia, as escolas ocupam um papel mais importante na vida social dos jovens. É importantíssimo a gente ter na proposta pedagógica da escola propostas que desenvolvam essas habilidades, como, por exemplo, aulas de projeto de vida, que é justamente momentos que os alunos podem refletir aí a vida deles, o relacionamento com o outro, com assembleias de classe. E esse momento de assembleia de classe é crucial para ele poder perceber como a leitura dele, a forma com que ele se comporta no ambiente da sala de aula, interfere na vida do outro que também está ali. E com isso, eles vão mudando as posturas, interagindo de uma maneira mais positiva para que esse espaço seja um espaço de aprendizagem, de convivência, mas um espaço agradável. E para o vereador Renato Santiago, debater o assunto nas escolas é essencial para ter um ambiente escolar mais saudável e seguro. Acontece muitas vezes numa brincadeira, na escola, numa piada, e depois vai para o bullying, depois começam as ofensas e a depressão do aluno que está recebendo. E aí, isso rapidamente vai para a revolta. E por conta de um caso desse, de uma brincadeira que era muito pequena e que gerou um problema gigantesco, ele vai devolver com uma violência extrema, fazendo um ataque na escola e colocando em risco a vida de várias pessoas, sejam elas professores, alunos, diretores, pais, todos aqueles que frequentam o ambiente escolar. E agora a gente faz uma pausa rápida para conferir as vagas de emprego no Pate de São José. Papel e caneta na mão e boa sorte para você. O Pate Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos tem oportunidades de emprego para Ajudante de embalador, ajudante de obras, ajudante geral, assistente administrativo, assistente de vendas, auxiliar administrativo, auxiliar contábil, auxiliar de confeitaria, auxiliar de cozinha, auxiliar de marceneiro, auxiliar de mecânico, auxiliar de serviços gerais, auxiliar de escrita fiscal, auxiliar mecânico de refrigeração, caseiro, consultor de vendas, coordenador de atendimento, copeiro, corretor de imóveis, cortador de tecido, costureira, costureira de máquina galoneira, cozinheiro, educadora infantil, eletricista de automóveis, eletricista de força e controle, encarregado de obras, executivo de vendas, fiscal de obras, jardineiro, leiturista, líder de embalagem, marceneiro, maceiro, mecânico de automóvel, mecânico de refrigeração, mecânico de motor a diesel, mecânico montador, montador, motorista carreteiro, oficial de cozinha, operador de CTP gráfico 3, operador de depósito, operador de escavadeira, operador de monitoramento, operador de refeitório, operador de rolo compactador, operador de telemarketing, operador de vendas, padeiro, pedreiro, supervisor de organização e método, supervisor técnico, vendedor de loja, vendedor externo, vendedor interno, vendedor microempreendedor individual, vendedor projetista de imóveis e vigilante. Ainda há vagas para pessoa com deficiência nos cargos de operador de telemarketing. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT, levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E a gente continua com prestação de serviço no boletim legislativo, agora para falar de saúde. Bom, a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, decretou o fim da pandemia de Covid-19, mas isso não quer dizer que os cuidados preventivos, assim como a vacinação, vão ser suspensos, tá? Inclusive, a aplicação da vacina bivalente contra a Covid continua no município. E o público mais novo, de 12 anos, já pode receber a dose. Olha que notícia boa. E o Marvin Pinho traz as informações para a gente. Boa tarde para você, Marvin. Boa tarde, Sandra. Boa tarde a todos que nos acompanham. Isso mesmo, vacinação, né? A vacina bivalente disponível nas unidades básicas de saúde de São José dos Campos. E eu vou conversar agora com a Cristina Alvarenga, que é responsável pelo setor de imunização da Prefeitura e vai tirar nossas dúvidas a respeito. Cristina, primeiro, boa tarde para você. Vacinação das pessoas com 12 anos ou mais, né? Mas tem algumas especificações aí para receber a vacina, né? Isso, a gente começou a bivalente com pessoas com 12 anos ou mais. Para receber a bivalente, você precisa ter no mínimo duas doses de uma vacina anterior, um esquema completo das outras vacinas para você iniciar esse esquema com a bivalente. Precisa também do intervalo de quatro meses, né? Ou seja, 122 dias dessa última dose da vacina. E, Cristina, como tem sido o movimento, a procura pela vacina até agora? Como as pessoas, quando as pessoas vão até as UBS, encontram um movimento tranquilo? Olha, depende da unidade. Tem dias que está mais lotado, tem dias que tem um menor número de pessoas. Mas, assim, a gente tem 45 unidades básicas trabalhando, a gente tem parceria com o Laboratório CIPLAX, o Colégio Tablo e o CEF. E a gente tem horários disponíveis das sete da manhã até as 21 horas, 21h30. Então, é só entrar no site da Prefeitura, www.sjc.sp.gov.br. Lá tem informações dos horários dessa vacinação. E, mesmo assim, né? Vacinando 12 ou mais, lembrando que os outros públicos, as pessoas podem procurar da mesma forma. Podem procurar. Lembrar, reforçar só uma coisa. Quem está, por exemplo, já está no seu esquema para tomar vacina, tem indicação de tomar vacina de influência. Você pode fazer a vacina de influência com a vacina bivalente junto. Elas podem ser vacinadas no mesmo dia. Legal. Então, só para a gente fechar, queria que você reforçasse o grupo, né? Na verdade, quem pode receber a vacina nesse momento? Então, que adolescentes, a partir de 12 anos ou mais, então, adultos, adolescentes, população idosa, que já está com indicação da bivalente, desde que seja há quatro meses da última dose, podem procurar as unidades de saúde ou qualquer outro posto parceiro nosso para se vacinar. Perfeito. Muito obrigado, Cristina. Então, é isso, Sandra. E, além disso, é importante a gente lembrar, olha só, mais de 69 mil pessoas já foram vacinadas, já receberam aí a vacina bivalente contra a Covid-19 e, claro, que a expectativa é que esse número continue crescendo. Volto com você. Obrigada, viu, Marvin, pelas suas informações. Lembrando que a vacina bivalente está disponível nas UBSs, no laboratório CIPACS, no colégio Tablô ou no CEF, que lá é drive-thru até as nove horas da noite. Importante é a vacinação, porque mesmo com o fim da pandemia, a gente lembra, o vírus continua circulando e os casos da doença ainda afetam a população. Tá bom, pessoal? E chegou a hora da gente conferir a previsão do tempo na cidade para hoje e também para amanhã. Programe-se com as informações da previsão. Tempo nublado nesta tarde de quarta-feira. A expectativa é de pancadas de chuva a qualquer momento. A máxima para hoje é de 23 graus e a mínima de 19. Na quinta-feira, o dia também permanece nublado a maior parte do tempo com alguns momentos de sol. Há possibilidade de chuva. A máxima é de 24 graus e a mínima de 18. E o boletim legislativo terminou, mas continue com a gente, tá? Na programação, tá chegando aí o Hora do Esporte. A apresentação, você sabe muito bem, né? Aquela dupla, Vieira Júnior e Bruno Castilho, eles entendem tudo sobre esporte. Boa quarta-feira para você. A gente se encontra amanhã, combinado? Beijos. Tchau. 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 Obrigado.